Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu preparo meu peixe a cavalinho é um peixe super gostoso, dá pra fazer ele fritar filézinho, que é bem fácil de retirar só que hoje eu não vou fazer filé dele, aí eu tenho aqui 1,5 kg de peixe a cavalinho olha o tamanho dele, bem grandão, aí eu já limpei ele aqui, já retirei a cabeça que eu vou fazer um pirão e tô deixando esse grande aqui pra mostrar pra vocês que ele é bem grandão, dá pra cortar até em 3 pedaços, aí eu cortei aqui, desse tamanho aqui e agora eu vou temperar, e para essa receita aqui eu tenho o sal, tempero para peixe pimenta calabresa, pouquinho de orégano, 3 dentes de alho, limão pra finalizar, só depois de frito e aqui o fubá, que eu vou fazer empanado no fubá, aqui eu vou temperar, vou deixar uns 30 minutinhos aqui pegando tempero, o sal é sempre a doce, vou colocar a dozinha rasa aqui é só como esfriar, eu tô utilizando a luva também pra não tá pegando cheiro de peixe na mão né, a luva é bem melhor né, aqui é só temperar, um minutinho, isso aqui eu vou cortar ele, tirar a cabeça também aí aqui eu vou deixar uns 30 minutinhos e volto pra empanar e vou estar mostrando pra vocês então pessoal, já se passaram os 30 minutos, agora eu vou empanar aqui o peixe e agora eu vou deixar uns 30 minutos, agora eu vou deixar uns 30 minutinhos aqui, agora eu vou deixar um pouquinho Então pessoal, nosso peixe já está empanado aqui, o óleo já está quente aqui, vamos fritar. Aí aqui eu já tenho as cabeças que está cozinhando aqui, ó, que está fazendo pirão, e aqui eu já tenho um arrozinho também, já preparando um arrozinho de arcajando. Então eu vou colocar aqui, ó, que está cozinhando aqui, ó, que está cozinhando aqui, ó. Então pessoal, nossa calda do peixe já está aqui, ó, já peneirei, ó, está aqui a calda. Aí para fazer o nosso pirão, vou utilizar aqui, ó, orégano, pimenta calabresa, tempero para peixe, um pimentão cortado em cubo, um tomate também cortado, e coente, e o sal. Aí aqui eu já tenho a cebola e o alho já frito, só vou acrescentar aqui o caldo. Aí vamos acrescentar também um pouquinho de sal. Ó, o sal é sempre a gosto, né? Vamos deixar perver aqui um pouquinho, para estar misturando o nosso pirão. Aí aqui eu já tenho a farinha já dissolvida aqui em água fria, para não empelotar. Só misturar ela na água fria, para a gente estar misturando aqui e fazendo o nosso pirão. Então pessoal, o nosso peixe já está frito aqui, ó, super inteirinha, não quebrou nenhum. Agora eu vou espremer uma banda do limão aqui por cima, só para ficar com aquele gostinho bom. Aí pessoal, se quiser fazer também o filezinho, ó, da cavalinha, também fica muito bom. E é um peixe que é bem saboroso, e é fácil de tirar o espinho dele, não é difícil. Aí agora eu vou finalizar aqui, esperar aqui a nossa calda do nosso pirão ferver, para estar preparando o pirão. E está finalizando aqui o prato e mostrando para vocês. Então pessoal, o nosso molho aqui do peixe já está pronto, nossa calda. Aí eu vou acrescentando aqui e vou misturando aos poucos, ó, não empelota. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, pessoal, está pronto aqui o nosso pirão. Agora eu vou só acrescentar o coentro. Vou montar o pratinho aqui para mostrar para vocês como ficou. Olha que beleza que está expirando. Muito gostoso, viu pessoal? Está prontinho aqui. Agora é só montar o prato. Aí aqui o nosso arroz também está pronto. Super soltinho. Beleza, olha. Beleza, olha. Espero que vocês gostem da receita. Quem for chegando no meu canal, não se esqueça de deixar o like, de comentar a receita. Quem não for inscrito no meu canal, também não se esqueça de se inscrever e compartilhar também a receita com seus amigos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo grande.